Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta, mês de abril, olha você que faz parte, você que está recebendo o auxílio emergencial, o governo simplesmente limitou gastos com pagamento do auxílio emergencial só nesse mês, mês de abril. Para você ter ideia, as contas do governo tem o melhor resultado para o mês de março em sete anos, isso reflete em boas notícias, mas deveria ser anunciadas e compartilhadas, ou seja, com mais pessoas que poderiam receber um valor melhor, um valor maior do auxílio emergencial. Lamentavelmente o governo aprovou apenas esses valores de R$ 150, R$ 250, R$ 375, mesmo com resultado positivo para esse último mês, mês de março, isso aconteceu há sete anos, há sete anos o governo tem o melhor resultado, isso era para refletir em valores maiores no auxílio emergencial. 10º terceiro dos aposentados e pensionistas, começaram agora no mês de maio, começaram a ser pagas a primeira parcela, previsão a partir do dia 25, também tem aí notícias do FGTS emergencial, o governo já está se preparando para liberar o FGTS emergencial, o STF, o STF, o Supremo Tribunal Federal, ordenou que o governo preparasse agora um novo programa para o próximo ano, 2022, com valores maiores, e o presidente Jair Bolsonaro vem falando de que vai começar logo agora, depois que paga esse auxílio emergencial, a trabalhar em cima do próprio Bolsa Família, aumentar os valores para R$ 250, em média, isso a previsão é agosto, já que temos abril, maio, junho e julho, essa primeira rodada de quatro parcelas, o presidente já vem falando, inclusive, ele vem conversando muito com o atual ministro da cidadania, o João Roma Neto, e o próprio João Roma já vem falando que o valor está muito baixo, ele quer aumentar sim os valores do Bolsa Família para R$ 250, em média. Vou mostrar o calendário também para você, dessa segunda rodada do pagamento do auxílio, junto com os beneficiários do Bolsa Família, tem um montão de notícias para você a partir de agora, como é que você está? Está tudo bem? Antes de mais nada, deixa eu pedir uma coisa importante para você, para você dar um like aqui embaixo, dessa moralzinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, é fundamental você fazer isso agora, porque a gente vai se envolver com o assunto, termina esquecendo, tá? Esse resultado aqui é para você se inscrever, está vendo aqui o nome de inscrever, se destacar de vermelho, clica nele, fazendo isso vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal Campeão. Olha gente, as contas do governo tem melhor resultado para o mês de março em sete anos. A Secretaria do Tesouro Nacional informou ontem, quinta-feira, dia 29 de abril, que as contas do governo conseguiram encerrar março com um ótimo, maravilhoso resultado. Segundo o órgão, houve um superávit primário de mais de R$ 2 bilhões no mês. Em resumo, superávit primário acontece quando as receitas registradas superam as despesas realizadas. Vale destacar que nessa conta excluem-se os gastos do governo com pagamento de juros da dívida pública. Assim, o resultado alcançado em março desse ano é o melhor para o mês, desde 2014, quando o superávit chegou a R$ 4,256 bilhões. Nesse caso, o valor passou por correção pela inflação e indica que há sete anos não havia um resultado tão bom para março quanto foi nesse ano. A saber, o mês de março, nos últimos cinco anos, chegaram ao fim com déficit expressivo. O menor montante foi registrado em 2016 com menos R$ 9,636 bilhões, enquanto o maior déficit do período ocorreu em 2018 com R$ 28,075 bilhões. Em 2015, houve superávit de R$ 1,507 bilhões, menor que o patamar atual. E o governo atribui esse ótimo resultado, de suas contas, arrecadação, recorde de impostos. Lógico, né? Ninguém deu um tempo em impostos, ninguém. Nessa pandemia, a pessoa passando fome, situação difícil, delicada. Mas em nenhum momento o governo diz, vamos isentar um período de impostos. Não, continua cobrando os impostos. Obviamente que tal arrecadação não sofreu os impactos negativos provocados pela segunda onda de infecções e mortes da Covid-19. Por sinal, lamentavelmente passamos dos 400 mil mortos, né? Isso é muito triste. Bem, de acordo com a Receita Federal, abril não deve repetir o ótimo resultado de maio, visto que os possíveis impactos da pandemia devem aparecer no período. O Brasil enfrentou o pior momento da crise sanitária, mas vem começando a registrar queda lenta e gradativa nos casos de mortes. Vou fazer uma correção aqui. De acordo com a Receita Federal, abril não deve repetir o ótimo resultado de março, tá? Bem, com essa notícia boa que as contas do governo tem o melhor resultado do primeiro mês de março em sete anos, lamentavelmente o governo limitou os gastos com o pagamento do auxílio emergencial só em abril. Isso quer dizer o quê? Que poderia pagar agora, nesse mês de abril, aliás, esse mês de maio, poderia aumentar um pouquinho, né? Foi aprovado 150, 250, 375, poderia dar uma bonificação. Poderia aumentar para 200, poderia aumentar para 300 e poderia aumentar para 450. É uma questão, né, uma questão matemática. Poderia sim, poderia, né? Olha, gente, eu falei para você que do calendário, né, que está previsto para esse mês de maio. Então, a gente vai logo mostrar aqui o calendário da poupança social, segunda parcela, segundo pagamento. Atenção, dá uma olhadinha aí no teu celular, no teu notebook, no teu PC. Bem, você que nasceu em janeiro, segunda parcela já vem aí a partir do dia 16 de maio. Quem nasceu em fevereiro, 19 de maio. Quem nasceu em março, 23 de maio. Quem nasceu em abril, 26 de maio. Quem nasceu em maio, 28 de maio. Quem nasceu em junho, 30 de maio. Quem nasceu em julho, segunda parcela, sai 2 de junho. Quem nasceu em agosto, 6 de junho. Quem nasceu em setembro, 9 de junho. Quem nasceu em outubro, 11 de junho. Quem nasceu em novembro, 13 de junho. E quem nasceu em dezembro, 16 de junho. Portanto, esse aí é o calendário da segunda parcela. Olha, a partir de hoje, dia 30, já está valendo aí o Pix, né? Hoje, estamos acompanhando. A caixa deve autorizar o funcionamento do Pix, pro auxílio emergencial. E aí, muitas dúvidas virão. Lógico que a gente vai acompanhar aqui pra trazer mais detalhes nos próximos vídeos. É o Pix, uma ferramenta que é sensacional pra fazer pagamentos online, transferências, 24 horas. E o bom de tudo que não há taxas a mais pra poder fazer esse tipo de operação. Olha, os beneficiários do Bolsa Família, segunda parcela. Atenção, você é do Bolsa Família. A segunda parcela vai começar agora no mês de maio, a partir do dia 18. Então, final do NIS 1, dia 18 de maio. Final do NIS 2, 19 de maio. Final do NIS 3, 20 de maio. Final do NIS 4, 21 de maio. Final do NIS 5, 25 de maio. Final do NIS 6, 26 de maio. Final do NIS 7, 27 de maio. Final do NIS 8, 28 de maio. Final do NIS 9 e 29 de maio. Final do NIS 0. Portanto, esse aí é o calendário de pagamento. Segunda parcela para os beneficiários do Bolsa Família. Compartilha esse vídeo, vai, no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do seu Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Gente, você que é do Bolsa Família, amanhã é o prazo final para fazer a sua contestação, tá? Você que é do Bolsa Família e não recebeu o auxílio e entrou desde 2020, por exemplo, tem direito, sabe que tem direito, então faça a sua contestação. Acesse o site, consulta o auxílio, porque o prazo acaba amanhã, dia 1 de maio, tá? Depois disso, lamentavelmente, não pode mais contestar. Estou lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva. Quem está na minha lista, vai lá, blog Alex Silva no Instagram. Abraço a todos, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.